A partir de amanhã, começa a funcionar a bilhetagem eletrônica nos ônibus coletivos de ouro preto. Aos poucos, a passagem em papel será trocada pelo cartão. O pagamento em dinheiro continuará sendo aceito. Os novos cartões serão divididos nas categorias. Cartão benefício, que inclui idosos acima de 60 anos e portadores de necessidades especiais. Cartão Vale Transporte, destinado aos trabalhadores e cartão usuário para os demais cidadãos. Primeiramente, é a comodidade. O usuário com o cartão não precisa passar a trazer dinheiro dentro da viagem, esperar receber o troco daquele dinheiro. Ele já vem, passa automaticamente e já libera a catraca para ele. É uma coisa muito tranquila. Em segundo momento, a facilidade de se ter informações de utilização do transporte. Guilherme afirma que todos os ônibus já possuem a bilhetagem eletrônica. A mudança vai ocorrer a princípio apenas na sede. Todos os ônibus que atendem a área da sede do município de ouro preto. Isso é importante deixar claro. O sistema já começa a funcionar a partir do dia 20 de setembro. E os usuários serão até o dia 30 de novembro para adquirirem o novo cartão. Após essa data, só serão aceitos os cartões eletrônicos. Já os vales transportes de papel terão sua validade respeitada de acordo com o período que consta neles. Com a mudança, o embarque e desembarque dos passageiros funcionarão apenas pela porta dianteira. As entradas ocorrerão pela porta da frente, normalmente, e o usuário passará o cartão no bilhetador e a catraca será liberada. Essa nova tecnologia tem causado preocupação nos usuários do transporte público. Hilton Timóteo e Paulino Elesbão acreditam que a bilhetagem eletrônica causará desemprego. Agora tem um lado ruim, porque assim que você coloca a cataraca eletrônica, a gente teme que venha um desemprego em massa. Eu acho errado, porque vai dar muito desemprego. Se o país já está numa crise, vai aumentar mais a crise com essa bilhetagem. Conta as possíveis demissões por causa da implantação das roletas eletrônicas, Guilherme alerta que esse não é o objetivo do aparelho. A função dos cobradores permanecerão. A gente tem ouvido muito essa especulação aí, que a bilhetagem tem sido implantada para gerar demissão. A gente quer deixar bem claro que a bilhetagem não foi implantada com esse objetivo. O objetivo é o objetivo do aparelho. O objetivo é o objetivo do aparelho. Obrigado.